Dá tempo aqui, meu diretor querido, de chamar o telespectador? Boa tarde! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! A foto voltou lá, a foto da foto, ó! Boa tarde, Nico! Sou fã do seu programa, sempre que posso eu te acompanho. Sou de Coronel Fabriciano, que Deus abençoe e abraço. Enio! Viva Coronel Fabriciano, viva Fabri! Fabri, eu tenho uma grande amiga, a Flávia Freitas. Você chegou a trabalhar com a Flavinha? Flávia Freitas, repórter. Um beijo pra Fabri! Ali estamos nós, próxima! Foto da foto, estão fotografando, eu falando. Boa tarde, Nico! Sou o Daniel de Toflatone. Fala, Daniel! Que Deus abençoe sempre vocês. Manda um balanço pra minha família de Patinga. Todos os dias eles estão ligados assistindo você. Quer nota mil? E outro abraço pra minha esposa, Nalva, e minha filha, Luísa. A Nalva está abraçada, a Luísa e a sua família lá no Ipatinga, querido Vale do Aço. Fala o bairro onde eles moram lá. Pode mandar o nome de todo mundo que eu falo aqui. Nome um por um. Abraços a vocês. Valeu, Daniel! Tamo junto! É na hora que eu tava fazendo homenagem lá pra... Pra... Sobrinha, né? Sobrinha da Maria José. A Tainá. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais!